Esse é o baile do Menino de Deus O comércio Maneirina sorra, e nós não gostar de fofoca Vai ali no Menino de Deus, já volta com uma nova Essa aqui eu fiz pra ela, hoje tá sensacional JR como tá? Melhor para elas, porra Tô, tô normal, manda ela sentar no pau 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 É o DJ JR, hoje tá sensacional É o menino de Deus, é o menino de Deus DJ JR, tu gosta, não gosta? DJ JR, tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costra, desce em cima e você gosta Quando eu desce me acabo, quando eu fico de quatro Joga essa checa, joga essa checa MD virou o lago, tá cheio de perereca Joga essa checa, joga essa checa MD virou o lago, tá cheio de perereca Ela vem pro MD, toda gostosa Se insinuando pra sentar Oi pra sentar na piroca Oi pra sentar Oi pra sentar Deve me der essa radeira pura A verdadeira é só a dica Tá ligado? Esse é o baile Do menino de Deus O comércio Maderina sorra E nóis não gosta de fofoca Vai ali no menino de Deus Já volta como é nova Essa aqui eu fiz pra ela Hoje tá sensacional JR como tá Melhor para elas porra Tô, tô normal Nando elas senta no pau Tô, tô normal Nando elas senta no pau Tô, tô normal Nando elas senta no pau Tô, tô, tô normal Nando elas senta no pau É DJ JR Hoje tá sensacional É o menino de Deus DJ JR Tu gosta, não gosta? JR do MD Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa Desce em cima e você gosta Quando eu desce me acabo Quando eu fico de quatro De quatro, de quatro Joga essa checa Joga essa checa MD virou lago Tá cheio de perenaca Joga essa checa Joga essa checa MD virou lago Tá cheio de perenaca Ela vem pro MD Toda gostosa Se insinuando pra sentar Oi pra sentar na piroca Oi 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 pra sentar Ela na vinha, muito louca Não fica só de dígio Ela na vinha, muito louca Ela vai pro baile MD Faz xantar pro pro amigo da buc 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 VDJR É troca de MD É sarradeira pura A verdadeira só dica Sarradeira Tá ligado? Obrigado.